A própria redondora Cosiú Vamos todos morrer Vamos sim senhor Com Hugo Vanderding Como estás Vasco? Bom dia Hugo, tudo bem? Tudo bem, estou ótimo, não se nota? Para vocês em casa também, beijinho Grande beijinho Com a equipa O Vasco é verdade, força! Solta a trilha Bonita música Estou canto com umas trilhas lindas Estou canto com umas trilhas incríveis Deus escreve direito por trilhas tortas Neste dia estávamos em 1880 E morri em Nuit-sur-Seine Isto é uma cidade chique ao pé de Paris E morreu aos 62 anos Não, não posso Não posso Coitadinho É mesmo, tenho muita pena dele Fala do químico e inventor francês Hippolyte Mej-Morriès 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 Era Mera-Morriès É verdade Mera-Morriès O nosso Hippolyte Hippolyte, vou chamar-lhe Hippolyte Ele nasceu em 1817 Também lá em França No caso no sul da França Uma zona fiste de nascer Na Provença Provence Na Provence Na casa toda Exatamente Na casa toda Naquele azul Sabe, azul Provence Que as pessoas põem as casas todas iguais Mesmo que seja um barraco Na costa da Caparica O pai era professor das primeiras letras Professor primário E a mãe não fazia a ponta de um corno Eu não tenho esta informação Mas suponho 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 Vou supor Só quando se falou dela Sim, não encontrei a biografia da senhora Se calhar fazia mês Não sei mesmo Agora, depois de estudar O nosso bichinho O nosso bichinho Hipólito Nosso Hipólito Arranjou um emprego Onde Na farmácia De uma das mais antigas Instituições francesas Que eu não vou deixar passar aqui Sem contar Que é o Hotel Dieu Que é um hospital de Paris Quem conhece Paris É um edifício grande Que fica mesmo ao lado Da Catedral de Notre Dame Praticamente colado Na verdade É o hospital mais antigo de França Foi fundado no ano 651 Ou seja É um hospital que tem quase 1400 anos E como ainda hoje funciona Tem urgências e tudo Naquele edifício lá É também o mais antigo hospital do mundo Ainda em funcionamento Está em Paris É lindo Sim, é verdade Chama-se Hotel Dieu Hotel Dieu Albergue de Deus Se quiseres É incrível, não é? Esta história E lá foi trabalhar para a farmácia Ele trabalhava na farmácia Do Hotel Deus Hotel Deus Boa tarde, faz favor Boa tarde, faz favor Vim a aviar Tem a receita Como podemos dispensar Usa a velha receita Exatamente Posso fazer uma venda Como é que elas dizem? Suspensa, não é? Venda suspensa Toda a gente já fez isso com Valions E lá a gente já foi A viar os Valions da avó E depois dizer Não tinham Descontinuaram o Valio E é assim que estamos Aqui hoje Basicamente E foi lá Na farmácia Que o nosso Hipólite Se vai dedicar Às experiências Claro, a farmácia Estamos no século XIX Eles eram químicos Não é? Portanto Muitas vezes Não é muitas vezes Os remédios não eram feitos Já embalagens Como a gente tem hoje Na altura Sim, com as medidas Por isso Se apanhasses um farmacêutico Mais fixe Podia ser Que aquilo resultasse Até melhor Em termos de Sentir-te mais fixe Tens um bom farmacêutico É uma das coisas Mais importantes na vida Há pessoas que dão muito valor Ao homem do talho Sabe? Ah, dá uma Vives incríveis Farmacêutico Farmacêutico É a vida Poder usar Clonix Para as duas de cabeça Só com um bom farmacêutico Que devenda Sem receita médica Um grande beijinho Para a doutora Marta Teixeira Já tive Mas agora não tenho Uma farmacêutica Que me venda Clonix Sem receita médica Vamos lá Isto é tudo gravíssimo Ele vai inventar Muitas coisas Lá na sua farmácia Um remédio Isto era mesmo Importante na altura À base de ácido nítrico Dizem que vocês sabem o que é Para atenuar os sintomas Da sífilis Foi uma lança Em África A tua avó A tua avó teria adorado O progresso às vezes Vem sempre tarde Gravíssimo A sífilis é uma doença Que não se consegue erradicar Grave Criou também pastilhas Efervescentes Não inventou As pastilhas efervescentes As pirinas Sim Tal e qual Efervescentes Exatamente Mas inventava Fez contribuições muito grandes Ou seja Melhorava coisas que já existiam E também Na parte alimentar Fez melhoramentos No fabrico de papel Assim que rentabilizar coisas Também na refinação do açúcar Umas técnicas Ele ganhou prémios Até por causa disto Uma técnica para fazer pão Portanto nas padarias Que com a mesma quantidade De farinha Água Sala Que leva ao pão Conseguia produzir Mais 14% de pão Toda a gente assim É o fermento coisa É o fermento É a farinha Branca de neve Lievito madre Só sei dizer em italiano Farinha Pão Mãe Massa mãe Não sei o que ele inventou Agora claro Isto vai cimentar a fama dele Como cientista E também como inventor Apesar destas coisas todas O nome dele Ficou associado Ou por acaso Até nem sequer ficou Porque ninguém tinha ouvido Falar dele De certeza Do auditório Que nos está a ouvir A uma única invenção Que talvez não seja A mais glamourosa Mas vamos saber O que é que este homem inventou Estávamos por volta dos anos de 1870 Nos anos 70 do século XIX E a França Andava com umas chatices Muito grandes Havia falta de manteiga Provavelmente falta de Péssimo Péssimo Provavelmente até falta De matéria-prima Que acho que é as vacas E o leite E essas precarias todas Além disso Estava-se a tentar encontrar Um substituto Para já que fosse mais barato E também que não se estragasse Para o exército Nos navios E para essas precarias todas E este tipo Bom E também Nos outros navios Não é só os navios da marinha O Napoleão III Nós já falámos aqui O tal Imperador de França Que vai mandar reconstruir Paris inteira Com o Barão Haussmann Já trouxemos aqui os dois Ele oferece uma recompensa Diz assim Dou duas chapadas Uma máquina de lavar roupa A quem encontrar uma solução Um substituto No fundo da manteiga E o nosso hipólite Lá se trancou No seu laboratório E não saiu de lá Enquanto não achou uma solução Isto é mais Outra vez eu inventasse Lá se ele saiu Se calhar saiu de lá Se calhar ia só 5 minutos Ao seu laboratório A verdade é que ele saiu E saiu também Com a sua invenção Eu não vou descrever Como é que é feita Porque isto tem Eu fui ver a receita E até a parte química Porque é nojente E pode haver pessoas A tomar pequeno almoço Mas Ele inventou uma gordura Que substituição da manteiga Aquele próprio Dá o nome De margarina Beijinho Na altura Ainda era feita A base animal Era com gordura de vaca Também Não era como é hoje Que a margarina É uma gordura vegetal O Napoleão III Ficou contentíssimo Deu-lhe imensos beijinhos Deu-lhe aquele Um voo Que foi mais ou menos No corpo da boca Depois eles repararam Começaram a andar para trás Por isso é que se chama margarina Por isso é que se chama margarina Deu-lhe muito dinheiro E até a legião d'honra Que é a mais alta Com decoração francesa E lá estava o substituto da manteiga Que era muito mais barato Durava muito mais tempo E pronto Acabou a nossa história Só que não Sim Tinha apenas começado A incrível aventura Da margarina no mundo Houve bem isto Na América Quando ela chega à América Logo a seguir, claro A coisa foi um sucesso Era um substituto Muito barato Para a manteiga Era uma coisa muito mais cara Quase vou arriscar dizer Porque nas cidades Não estava o acesso Era cara Era uma coisa cara Sim Claro Quem tinha vacas Ou isso podia fazê-la em casa Mas era uma coisa cara mesmo Sim, sim, sim Como era o açúcar Até há muito pouco tempo Até a massificação dessas coisas Eram coisas relativamente caras Os ovos Tudo isso Sobretudo nas cidades, claro Então os pobres adoraram a margarina Seram Que bom Que bom Já não temos que comer só pão com pão Ou pão com dentes Ou como é que se diz Quem não adorou Foram os produtores de leite Com medo Que as pessoas deixassem de comprar Manteiga Ou até que confundissem Os dois produtos Porque houve uma fralda Ou seja Havia muitos comerciantes Que vendiam aquilo Como se fosse manteiga As pessoas também Sabiam logo Era aquilo Eu na escola Quando era pequeno Era papo seco Com margarina E marmelada E a gente ainda ficava-se a rir Era a melhor coisa que havia Que bom Que bom E eu achava que era manteiga Estás a ver Confundia Estás a ver As pessoas de facto Então O lobby dos fabricantes Não é fabricantes de leite Não se fabricam Não é produtores Produtores de leite Nada as vacas Começa a trabalhar E em breve A margarina foi banida De muitos estados Dos Estados Unidos Imagina isto Imaginar que Era um produto banido Aliás no Canadá Foi proibida A venda Porque proibiram completamente O lobby dos fabricantes As pessoas E a margarina Gritaria O lobby dos fabricantes De laticínios Claro Ali a funcionar Claro E dos donos das vacas Dessas coisas todas Era um lobby fortíssimo Que conseguiu Que o congresso Os deputados lá fossem dizer Não, então não há Está bem Pronto, está bem E então Quando não era proibido Em alguns estados Fizeram legislação Para lhes dar cabo do negócio Vou explicar A margarina Originalmente Provavelmente a de hoje também É branca É a cor dela E então Fazia-se aquela coisa Que era Põe-se um corante Para ficar amarela Da cor da manteiga Então saiu uma legislação Que proibia Os corantes Os corantes E portanto Ninguém apetece comprar Uma coisa branca no pão Porque aquilo ficava Da mesma cor Da banha de porco E ninguém consumia Portanto não era para cozinhar A margarina era para se comer A substituição da manteiga No pão Ou o que era E até há umas marcas Que faziam isto ainda No século XX No início Faziam uma coisa engraçada Que era vendiam também Compravas aquilo branco E vinha com um corante Porque era de facto Muito mais barato Que a manteiga Pronto, andaram sempre assim Eles até conseguiram Em alguns estados Passar a legislação Para ser obrigatório A margarina estar tingida De cor de rosa Imagina Que era para as pessoas Não terem vontade De comer aquilo Aposto que havia Uma crise económica gigante Claro Então o governo Para entreter as pessoas Fazia referências Sobre a margarina Se o que é que há Que era mais margarina Que era para não saber É a favor ou contra a margarina Mas estás a dizer Que havia uma crise económica Gravíssima E havia mesmo E por isso é que as pessoas Não desistiam De comprar a margarina Que era muito mais barata Chegou a haver Um comércio Um mercado negro Ou seja Contrabandeava-se margarina Isto parece tudo mentira Mas é tal e qual verdade Aliás E depois começaram Com as fake news A dizer isto não é bom Para o consumo humano Isto faz mal Etc Só em 1950 1950 É que foram levantadas As restrições Que tinham começado Ainda no século XIX Eu lembro E depois a margarina Foi ganhando o seu lugar Até a uma certa altura Como um alimento Saudável Passou a ser Considerado um alimento Saudável Contra o nosso morto A vida não lhe correu Muito bem Coitadinho A França entrou em guerra Com a Almanha Logo depois de ele Ter feito esta invenção Ele perde Ele não A França é que perde a guerra E ele vai ser obrigado A ceder a patente Ou seja Vai entrar lá A patente E portanto Ele nunca ficou rico Com esta sua invenção Vai ser comprada Por tuta e meia Por um empresário holandês Que vai fundar Uma empresa chamada Margarine Uni E depois mais tarde Esta empresa vai se fundir Com a inglesa Leva Brothers E formam a hoje gigante Unilever Unilever Eu não sei se a Bessels É da Unilever Que é um gigante Claro Destas porcarias E também para lavar o chão Acho que também fazem Umas lexívias ótimas Quanto ao nosso Hipólito Ele ficou a ver navios Coitadinho Ele depois quando foi para o Galheiro Uns anos mais tarde Não muito tempo depois Não mereceu sequer Mais do que uma vaga notícia No jornal da cidade Onde ele nasceu Mas nada Ninguém sabia mais Mas eu já nem queria O esterismo todo Que foi a volta da margarina Exatamente Nem quero ter o meu nome Associado a isso Enfim É uma vida quase tão triste Como uma fatia De um pão ótimo Mas claro Barrado com margarina O Hipólito Meja Morre-esse Morreu Faz hoje 143 anos Morre-se 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 Tchau, tchau.